Pois é, mais um episódio de arrombamento a estabelecimento comercial. Desta vez, o alvo foi uma loja de roupas localizada na Vila Torres Galvão, em Paulista, bem próximo à rodovia PE15. Essa recorrência de arrombamentos traz à tona o sentimento de insegurança e impunidade à população. Segundo comerciantes e moradores, o homem que praticou esse crime durante a madrugada, por volta das 4h19 da manhã, ele já é conhecido da comunidade e se tornou um verdadeiro especialista no arrombamento desse tipo de porta, o que para nós parece impossível de executar. Para ele, é muito simples de quebrar. Assim que a gente soube, a gente veio correndo para cá e quando a gente chegou, viu que a porta tinha sido danificada, que foi o item que eu acho que de maior valor. As duas portas, além da de vidro, a da frente, tivemos também prejuízo aqui na TV, né? Levaram TV, levaram algumas peças e também danificou ali atrás tudo. E até o momento, o que a gente sabe é que foi em torno de peças, acredito que de 5 a 10 peças, pelo tamanho da sacola que ele saiu na mão. No bairro, as pessoas evitam sair de casa à noite com medo de serem vítimas da insegurança. Segundo moradores, não há policiamento no local. Quem tem pequenas empresas precisa investir em segurança particular. A gente está querendo contratar segurança, pagar segurança para a gente ter esse benefício, porque as autoridades não passam aqui, polícia militar não passa por aqui hora nenhuma. Os estabelecimentos vizinhos também sofreram tentativa de arrombamento pelo mesmo suspeito. Evelyn tem um estúdio de design de unhas e foi a primeira a chegar por volta das 5 e meia da manhã. A insegurança está demais, né, aqui. Infelizmente, a gente trabalha tanto para ter nossas coisas e chegar um assim, arrombar e levar nossas coisas. Mas eu fui a primeira, assim, minhas clientes começaram a ligar para mim, dizendo que estava arrombado. E aí eu desci correndo e já avisei para os meus vizinhos para vir aqui e ver o que estava acontecendo. Toda a vila Torres Galvão tem medo de sair de casa. O dono dos três boxes mora na casa de cima e reclama da falta de policiamento. A gente vive com medo, vive trancado dentro de casa. Quando sai na rua, fica com medo de ser assaltado, porque quando é assaltado de moto, é de bicicleta, é andando, é de carro. E assaltando as casas, arrombando as casas direto aqui. A gente vive aqui sem nada, sem policiamento, nem nada aqui. Infelizmente, a gente não tem nada aqui. Infelizmente, a gente vive aqui.